Crypto Winter is Coming. O cenário de cripto não anda nada bom, especialmente depois da queda da stablecoin terra OSD e do aumento dos juros nos Estados Unidos. Entenda a crise no mercado de criptoativos, agora no Cashless. Isso aí, Bruna. Mas acho que até a chamada está um pouco errada, porque essa ideia do Winter is Coming, na verdade, ele já chegou, né? Então a gente já está sinalizando aqui que o inverno já está devidamente instaurado, a gente está lidando com uma situação bem complexa no cenário cripto. Para a gente refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo, alguns investidores estão olhando isso como, na verdade, uma oportunidade de compra, sinalizando que talvez não tenha chegado no mínimo possível, talvez ainda exista algum cenário de queda ainda maior. Hoje mesmo o Bitcoin está caindo, né? Então você está olhando para... Ele já não está mais no patamar de 20 mil dólares. A perda foi tão violenta como a gente está olhando uma perda que superou 50%, 60%. A gente está olhando algo bem, bem violento mesmo. Mas tem muita gente que olha para o cenário cripto mais como oportunidade de compra nesse cenário de queda agora do que efetivamente um desastre absoluto e completo. Então tem para todo mundo nesse cenário, né? As referências a Game of Thrones, ao cenário de contratação e demissão e também os investidores tentando enxergar isso aí talvez como um copo meio cheio. É, eu acho que essa lógica de tem para todo mundo, de ah, o inverno está vindo, se ele já chegou, a gente tem a ver também com o fato de que é difícil apontar uma causa só, né? Acho que o que me chamou a atenção até quando a gente foi ver o material para entender o que estava acontecendo foi um pessoal do mercado falando que, assim, já era esperado que em algum momento fosse ter uma queda porque teve um crescimento muito grande, mas não era esperado todos os choques juntos ao mesmo tempo de uma vez só. Parece o filme, né? Tudo em todo lugar, tudo junto. Então tem referência a vários filmes possíveis. E aí o primeiro, assim, quando você vai ver até em ordem cronológica, já começavam a apontar a causa ali de um possível inverno em cripto, de uma possível queda do mercado quando a inflação começou a descontrolar nos Estados Unidos porque aí foi automático, começaram a ter expectativa de aumentar os juros no Fed, o Fed aumentou os juros. E aí é meio que natural, né? Diminuindo a liquidez no mercado, em geral tem uma fuga de ativos com maior risco, cripto, acaba se enquadrando dentro disso. Só que aí veio a guerra que deixou a inflação mais alta ainda, que teve disrupção de cadeia de produção e aí ficou um aumento de juros acima do que era esperado, maior em décadas. A gente chegou a falar num vídeo, vai aparecer aqui em algum lugar pro pessoal clicar. Aí depois ainda teve a queda da Luna, né? A crise da stablecoin lá. Então isso gerou uma crise de confiança no mercado. Além da perda associada à própria dinâmica, né? Do caso da terra, que a gente também comentou aqui, o próprio caos interno ali já fez o Bitcoin cair muito de preço. Mas isso gerou uma desconfiança das outras moedas que na época a gente chegou até a falar não se sabe ainda se vai gerar uma bola de neve ou não, mas em algum grau gerou sim uma bola de neve. Então você vê um cenário que foram várias porradas ao mesmo tempo, né? Veio uma inflação já associada ali à pandemia, veio a guerra, veio o problema com a Luna, né? Depois ainda teve um problema com um credor de DeFi, né? Chamado Celsius, que parou, né? Congelou as retiradas porque tava todo mundo tendo uma corrida. Então assim, o mercado foi enfrentado com várias crises ao mesmo tempo que fez com que a queda que já era esperada fosse numa velocidade muito maior do que a que todo mundo tinha em mente. Então assim, o inverno chegou e chegou pesado, chegou forte. Mas não tem muito o que fazer a não ser esperar, acompanhar o que vai acontecer. E aí pra isso, o pessoal já sabe, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!